Boa noite telespectadores da Just TV e de volta com mais um programa Marisa Blandi que vai ao ar sempre às quartas-feiras a partir das 21 horas e hoje eu tenho do meu lado aqui o Tiago que ele vai falar sobre serigrafia, impressão que não deixa de ser um trabalho manual, né? Que envolve assim o dom artístico, né? Você precisa ter a manha para poder fazer o negócio e sair bonito, bem feito e tudo por isso que a gente vai bater um papo bem legal aqui. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, boa noite. E queria saber um negocinho do Tiago, aqui um movimento no estúdio, né? Cadu acabou de chegar também e tal. Queria saber aqui do Tiago. Nesse processo de serigrafia, né? Que ele chama silkscreen também em inglês, né? A tinta é vazada pela pressão de um rodo, né? Ou puxador através de uma tela que já está preparada, né? Esticada com um bastidor de madeira, assim ela já é preparada e tudo, né? De alumínio, de madeira ou de aço, na verdade, né? Explica melhor o processo do silkscreen. Bom, o silkscreen, ele é queimado por uma tela de... por uma lâmpada, né? Tem uma lâmpada especial. Você grava essa tela e conforme você coloca, vamos dizer, o que você quer escrito, você coloca na tela e o que está escrito não queima, né? A tela. Então, em volta de onde está escrito, ele queima, fecha os poros, né? Da tela. E quando você joga a tinta e se me passa o rodo, a tinta só passa naquilo que não foi queimado. Então, quer dizer, o que você quer silcar, fica com adesivo ou tem gente que usa também papel vegetal, que a lâmpada, a luz não passa. Então, aonde está, aonde não foi queimado, quando passa o rodo, fica o que você quer, entendeu? Fica o que você quer. Mas passa a tinta. Isso, na tela. Ah, então, pelo que eu pesquisei aqui, né? Ele tem uma matriz com uma emulsão fotossensível, na verdade, né? E o fotolito também, né? Isso, o fotolito pode ser o adesivo, como pode ser o papel vegetal. Onde está preto, não queima. Então, aí eles são colocados sobre uma mesa de luz, né? E os pontos escuros do fotolito são os locais que ficarão vazados na tela, não é isso? Isso mesmo. Ah, que legal. Os lugares escuros não vão queimar e onde está claro vai queimar. Então, ali não vai passar tinta. E me diz uma coisa, você pode imprimir com vários materiais, tipo assim, papel, plástico, borracha, vários materiais? Isso. Se o que você pode estar imprimindo em tecido, você pode estar imprimindo em camisetas, né? Aventais. Como também plástico, que a gente chama de polietileno. Lona. Vários tipos de materiais. Ah, legal. E se você quiser escrever para a gente aqui na Just V, né? Você estando no site www.justv.com.br, tem lá o espaço, você escreve a mensagem, clica em enviar e a gente responde aqui no ato, na bucha, a sua dúvida, você pode fazer pergunta de camiseta, o que dá para imprimir em camiseta, se dá para colocar fotos, se dá para colocar várias coisas assim, você pergunta e a gente responde no ato, na bucha, né? Queremos ver a sua participação aqui na Just V. E o que mais aqui? Deixa eu fazer mais uma perguntinha, né? Você pode imprimir em vários tipos de superfície, né? Tipo esférica, irregular, clara, escura, opaca, lisa, brilhante? Como é que é isso? Sim, você pode imprimir em normal, em qualquer tipo de superfície, você pode conseguir transferir a tinta do silk. A tela, ela é um tecido também, e conforme você pressiona na superfície, ela se modela a superfície que você quer fazer o silk. Quem é? A tinta? Não, a tela. Ah, a tela. A tela se modela e conforme você passa a tinta, não tem nenhum tipo de problema, não borra nada. Ah, é? Ela se modela a superfície que você vai passar. Conforme você passa o rodo, não tem problema algum. Ah, que legal. E tinta, tem algum tipo de tinta especial? Como é que é isso? Ela tem uma tinta especial. Uma tinta própria passiva aqui mesmo. Porque tem que ter tudo uma textura certa para poder, assim, não borra, e tem vários outros tipos de problemas. E temos uma mensagem aqui de internauta. Jéssica está escrevendo aqui para a gente. Qual é mesmo o assunto de hoje? Jéssica, hello! O programa já começou, viu, gente? É, silk screen, impressão. A gente vai falar de impressora, de plotter, de... Não, porque dá para você fazer hoje em dia várias coisas, né? Por exemplo, desde trabalho de arquitetura, de cartografia, de plantas, né? Até camiseta, até fotografia, até coisa mais artística, né? Então a gente vai falar de tudo. E tem uma máquina específica para cada tipo de trabalho também. A gente vai falar. E temos mais mensagens aqui de internautas. Olha! Renato Cipriano, do bairro do Tucuruvi, escrevendo para a gente. Olha só! Muito legal o programa. Parabéns pela pauta. Show de bola. Um grande... Uma grande aula. Olha aí! A gente faz o possível. A gente pesquisa. Claro que eu... Ele entende muito do assunto, né? Mas a entrevistadora, assim, ela fica a par, assim, uma semana antes, pesquisando no Google, né? Na internet. Porque realmente a gente não entende de tudo. Mas a gente faz o possível, né? Também. O que mais aqui? Mais mensagens. Ricardo, do Tucuruvi. Marisa, você deveria fazer um programa de comédia. Ah, gente, olha. O Niu aqui tá falando. Porque o programa da semana passada, né? Teve um episódio que eu falei do Kibe. Agora eu não vou entrar em detalhes do que que é. Ele vai passar aonde mesmo, Niu? Aonde? Just News. Se vocês quiserem ver o que é o Kibe. É no Just News. Onze e meia da noite. Vai passar. Ele vai editar só aquele pedacinho que tá bem engraçado do programa. Sexta? Sexta-feira, onze e meia da noite, no Just News. Se você quiser saber o que que é o Kibe, você vai lá. É bem comédia, né? E fica sabendo. E escrevam pra gente, né? www.justtv.com.br Escreve a mensagem, clica enviar e a gente lê no ato, na bucha, respondendo as dúvidas de vocês aqui, né? Olha só. Ah, e uma coisa que eu queria saber também do Silk Screen, né? Pode ser feito trabalho tanto por pessoas quanto por máquinas? Sim, tem hoje no mercado já tem máquinas especiais pra pessoas que tem produção grande, né? De um volume maior. Mas são umas máquinas assim... Ainda tem muita coisa manual. Ainda que eu sinto que é um negócio, um tipo de serviço muito manual. Então, hoje em dia tem máquinas que podem estar girando, porque tem vários processos. Então, fica... é uma máquina redonda, fica pessoas, né? Nas pontas dela e ela vai rodando e cada pessoa faz um tipo de serviço e a produção pode sair em grandes quantidades e em pouco... Ah, é tipo uma linha de produção, assim, várias pessoas numa mesma máquina, é isso? Isso, isso. Fica um... ela tem várias baias, assim. O que eu vi foi de camiseta, eu pude presenciar e ficam os espaços, né? Pra você estar podendo colocar a camiseta e assim ficam várias pessoas em volta da máquina e aquela máquina vai rodando. Então, uma coloca debaixo da tela, outra passa tinta, outra seca, outra tira... Ah, é. Coisa industrial mesmo, né? Isso, isso. Assim, um processo que envolve o esforço comum, assim, de várias pessoas, né? Tipo linha de produção mesmo, né? Uma coisa profissional, né? Isso, isso. Pra quem tem uma produção bem grande mesmo. E essa, pode estar fazendo a nome. E temos mais mensagens aqui de internautas, o pessoal participando, assim, em peso aqui na Just TV. Alessandra, do Rio de Janeiro. Esta época de campanha política, as gráficas faturam bastante com as impressoras de camisetas de políticos? Isso, bastante também. Hoje em dia também a gente não tem só mais o silk, né? A gente tem o transfer também, que a gente pode estar transferindo imagens e outros tipos de... Ah, é? Como é que é esse transfer? O transfer funciona assim, ele tem um papel especial, né? Para diferentes impressoras. Você pode fazer na sua impressora de casa mesmo. E você imprime com a imagem invertida, ou dizer que você quer invertido, um papel transfer. E você aplica na camiseta, né? Coloca numa prensa de caloria. E nisso você deixa um certo tempo. Tem vários tipos de transfer, vários tipos de trabalho. E cada um tem a sua... O seu tempo certo, né? De ficar na prensa. Depois que fica um papel por cima. Depois que você colocou aquele tempo da caloria, né? O grau certo. Tipo isso que você vai fazer. Você tira o papel e a imagem fica na camiseta. Então você transfere do papel, né? Na camiseta. Para a camiseta. Isso. Não, eu lembro de negócio de transfer, né? Quando a gente era pequenininha, assim. Tinha nas bancas, não sei se tem mais hoje em dia. Umas revistinhas que, por exemplo, vinha uma paisagem. Aí você tinha que completar a paisagem com transfer, né? Então vinha um papel que era papel de cedo. Não, não era papel de cedo. Era papel transparente, né? Com uma figura. Aí você decalcava a figura assim, riscava. Tirava o papel e a figura passava para a paisagem, né? É isso mesmo. E é isso que, na minha opinião, transfer era isso. Porque eu não conhecia... O transfer é mais parecido com aquelas tatuagens, vai, de salgadinha. Só que ao invés de você molhar, você esquenta ela. E ela transfere. Ah, é. Não, porque tinha aquelas tatuagens temporárias que, aliás, eram super desbotadas. Assim, que você... Como é que era o negócio? Você colocava na pele, você lambia, né? Você lambia o papel. Dá uma pegada aqui. Você lambia o papel, assim, colocava na pele e tirava, né? O papel e ficava na pele. Aquilo, ah, era muito legal. Olha, temos mais mensagens aqui de internautas. É... O transfer é mais parecido com aquelas tatuagens. Mas eu não... O que que é? Ricardo, mas eu não assisto o Just News. Só assisto se você for lá. Então, vai passar... Vai passar... Vai passar... Sexta-feira, onze... Onze? Onze e meia da noite vai passar. E é um trecho de um programa que a gente fez semana passada, que tem um pedaço de humor. O programa é bem esse pedaço de humor que vai passar. E eu não vou falar o que é, porque vai estragar a surpresa. Então, vocês têm que assistir pra ver, né? Assim, ele pega trechos de vários programas, assim, mais engraçados da semana. Coloca tudo num programa só e fica um programa bem animado, assim, com trechos, com diversão, com comédia, com comentários, assim, com tiração de sarro. Então, é uma coisa bem, assim, pra cima, né? Vocês não podem perder o programa aqui. Temos mais mensagens de internautas. Olha só. Bruno Lúcio, de Brasília. Olha aí. Gostaria de saber, do convidado, há quanto tempo ele trabalha com isso? E aí, Thiago? Faz tempo. Desde pequenininho, minha família trabalha com comunicação visual. Tenho irmãos no ramo. Também faz, em média, mais ou menos uns dez anos que eu tô no mercado. Uns dez anos e vem de pai pra filho, então? Isso. Na verdade, vem mais pra irmão pra irmão. Quem começou com isso foi meu irmão. Com sócio dele, né? E eu fui funcionário dele, me interessei pelo ramo e resolvi montar minha própria empresa. Olha, que legal. Ó, temos mais perguntas de internautas aqui. Godofredo Frustado. Frustado. Quanto custa, em média, hoje em dia, fazer uma camiseta com uma fotografia? Ó, o transfer, ele é assim, tem muita... ele varia, porque conforme a quantidade, entendeu? Se você for lá fazer uma camiseta, vai sair em torno de uns 30, 35 reais, depende de quantas imagens vão ter no produto. Agora, se vai fazer 100 peças, 200 peças, aí já depende muito do layout da camiseta. É, não, porque inclusive você pode dar um desconto, assim, se for fazer grande quantidade, né? Aí você abate um pouco... Tipo de tecido também, vai ser uma camiseta que ele vai usar pra um evento, só uma noite, a gente vai usar um tecido inferior. Não, é uma camiseta pra trabalho, pra surrar, então... E, nossa, uma vez eu vi um negócio que era uma blusa, juro por Deus, blusa de papel, que assim, dava até pra lavar. Você lavava o papel, tinha que lavar com cuidado, assim, pra não rasgar, sem esfregar, né? Só, assim, apertando um pouquinho a blusa e depois botando pra secar e tal. E nessas blusas, essas coisas de papel mesmo, né? Dá pra você imprimir alguma coisa? No papel? É. Dá, aí seria silk, né? Mas depende muito do papel. Depende muito do papel. Se você fosse fazer um silk num papel sulfite, ele ia transpassar pra trás. Ah, é? Depende do papel? Isso, depende do papel. Ah, olha só. E temos mais perguntas aqui de internautas, né? Participando do programa. Carmen, do Rio de Janeiro, quanto custa fazer... Ah, ele falou já. Quanto custa fazer uma camiseta, né? Vamos a mais perguntas aqui. Rodrigo Souza, o que sai mais caro fazer uma camiseta com um transfer ou com um silk, né? Bom, o silk, esse você vai fazer... O silk já é pra bastante quantidade. Porque o silk você queima uma tela e nessa tela você faz a tela rasgar. Então, na tela rasgar, você vai fazer umas 600, 700 camisetas. Agora, o custo alto dela é a tela, né? Você vai fazer a tela, mas assim, você faz a tela, a tela é sua. Sempre que eu vou pros próximos trabalhos, você só vai lá pedir pra gente imprimir. Agora, o transfer, se ele for fazer uma peça perto do silk, sai mais barato. Ah, entendi. E mais perguntas aqui de internautas, olha só. Marisa, adorei a entrevista com o Neil aí no seu programa. Ah, Thiago Bela Vista. Ah, ele viu aí o Kibbe, né? Não, não. O do Neil foi outra entrevista. Não, o Kibbe... Não, o do Neil foi uma semana, acho que duas semanas antes, né? Que a gente falou da dona Berta, do personagem dele também no teatro, que ele faz teatro, né? Que o Neil trabalha aqui com a gente, né? Faz tudo, câmera, computador, tudo pra gente aqui. E também com as meninas, né? Que foi um show de humor, assim, que eu falei assim, vocês topam tudo? Elas falaram topam, mas na hora H a gente viu que não era bem assim, né? Várias perguntas eu fiz, elas falaram não, porque não... A gente viu que não era bem assim, mas foi muito engraçado também a entrevista das meninas, né? Como é que é, né? Não, o Neil tá falando que ninguém viu o Kibbe dele. Não, a gente não falou de Kibbe. Kibbe foi na semana depois, né? Que a gente falou de Kibbe, né? Aqui, que mais? Mais perguntas de internauta. Nega, Vila Maria, São Paulo. Gostaria de saber do convidado qual foi a camiseta que ele já estampou ou ficou sabendo que estamparam com a imagem mais engraçada até hoje? Olha, do seu Madruga. Do seu Madruga? Tem bastante, quem procurar na internet vai ver que tem empresas que... Normalmente quando você entra num site de uma empresa que faz só camiseta especialista, você pode olhar que sempre tem um pop-up do seu Madruga. Olha só! E qualquer tipo de foto dá pra você imprimir na camiseta? Dá. Mas hoje a gente recomenda, se for foto mesmo, fazer com o trânsito. Com o trânsito? É, porque com o silk é meio complicado, mas dá pra fazer. Só que a qualidade do transfer é fotográfica. Ah, entendi. E qualquer tipo de foto, qualquer tamanho, tudo? Qualquer tamanho, depende da sua prensa, né? Se você tiver a prensa onde transfere, onde esquenta. Se a sua prensa for um tamanho... Hoje no mercado tem vários tipos de tamanho. Tem transfer até pra caneca. Então tem aquela prensinha pequenininha, até se for pra boneca, no tamanho do boneco. Ah, e depende do objeto que você vai transferir o tamanho, né? Isso. Aí a prensa... Aí depende do tamanho da sua prensa. A prensa varia também. Varia também. Quanto maior, mais caro você vai pagando no maquinário. E me diz uma coisa, né? É tipo uma máscara, eu tava lendo isso também, né? Que veda as áreas onde a tinta não deve atingir, né? Ela veda ali e a tinta só vai atingir uma área que não tá vedada, é isso? Isso. Onde você colocar preto, a luz não vai passar. Então não vai queimar. Então onde tem preto, a tinta vai passar. E onde não tem, a tinta não vai passar. E eu tava pesquisando também que serigrafia, palavra, né? Serigrafia vem de séricos, que é seda em grego, e grafos, que é escrever, né? Tem toda uma origem aqui. Mas silkscreen é porque... Por que que é essa palavra? Silkscreen? Screen é tela, né? E silk é seda. Tela de seda. O que que tem a ver isso? Porque o silk, ele é um quadrado, vai em uma armação de madeira, com um tecido muito parecido com uma seda esticado nela. Ah, e o tecido? Ela é toda grampeada, assim, esticada e grampeada em volta desse quadro. Ele é bem parecido com uma seda mesmo. Nossa, que legal. E temos mais perguntas aqui de internautas, né? Participando do programa, que mais? O Thiago é uma gracinha. Gostaria de saber a idade dele e se ele namora. Juliana da Silva. Obrigado, mas eu tenho 24 anos e sou casado. Casado, gente. Olha, tão cedo assim, já cataram o cara. Obrigado pelo elogio. Pra vocês verem que ninguém perde tempo, né? As meninas tão empolvorosas, né? Surge um partido, elas já pegam e monopolizam, né? Então, vocês têm que ser espertas, viu, meninas? Têm que ser espertas. O que mais aqui? Gertrudes, estou adorando o programa. A pauta é excelente e o convidado muito simpático. Um beijo para todos vocês. Obrigado. Obrigada, Gertrudes. Um beijo. Obrigada pela participação aqui no programa, na Just V. E quero saber mais uma coisinha aqui. Ah, no Japão, né? Já há muitos anos atrás, eles imprimiam em armaduras de samurais. Olha só. Cobertura, aquelas coisas que cobriam os cavalos também, né? Cobertas de cavalos, estandartes com emblemas aplicados por esse método também, né? Então, já... Você sabe um pouquinho da história do Suc-Screen, quando começou ou não, né? Não sei te dizer muito, sem muita pouca coisa. Mas eu estava pesquisando que já desde a época dos samurais, né? E coberturas de cavalos, que provavelmente eram em tecido, né? Que eles faziam aquelas coberturas em tecido também, né? E emblemas, né? Que tinha muito brasão na época, muito emblema, assim. Eles também já faziam o Suc-Screen, né? E os aviões também da Segunda Guerra também tinham, né? Então, era uma coisa que... Era uma identidade, né? Pra você... Ah, é um avião americano, vai atacar. Somos nós. Ó nós aqui, né? Ó nós aqui. Era aquela coisa que tinha um emblema que já identificava a origem também da máquina, no caso, né? Temos mais perguntas aqui de internautas. Quando o Nil voltará aí, Oscar Alho? Olha... Na verdade, eu vou confessar uma coisa. Foi um dia que foi ó concurro, porque o convidado original não veio. E eu improvisei uma entrevista, assim, de última hora. E saiu maravilhosa. Saiu muito melhor do que a entrevista que deveria ter ido ao ar, na verdade, né? Que que é, Nil? Saiu maravilhosa, porque foi super bem-humorada. As meninas, assim, mandando ver, contando piada no ar, assim. O Nil falando da carreira. Falando de teatro, né? Uma coisa super descontraída, assim. Falando de efeitos especiais no palco. Aquela coisa de você preparar um negócio pra impressionar o público mesmo, né? Do vestuário. De todo o trabalho que eles têm, nos mínimos detalhes, né? Pra fazer uma peça legal, assim. Então, foi uma coisa que impressionou todo mundo, né? Ninguém esperava uma entrevista legal. E realmente aconteceu. Então, na próxima oportunidade, se a gente tiver uma próxima oportunidade, o Nil volta aqui pra falar sobre novos assuntos. Mesmo porque a vida profissional da gente tá sempre, assim, em andamento, né? Uma coisa que nunca acaba, nunca para. E sempre tem novidade por aí. Então, as pessoas estão sempre fazendo coisas novas e tendo assunto novo pra falar também no programa, né? Então, na próxima oportunidade, a gente volta a entrevistar o Nil aqui também, né? Temos mais perguntas aqui. Eu vi o Kib do Nil. Não, o Kib do Nil você não viu. O Kib do Nil, ele só mostra pra namorada dele, né, Nil? O Kib do Nil, eu te garanto que você não viu. Porque o Kib do Nil, ele só mostra pra namorada dele. O que mais aqui? Temos mais... Hã? Hã? Melhor parar de ler? Não, aqui não tem censura. Aqui o programa é a internet. A vantagem de vocês estarem na internet com a gente é que não tem censura. A gente fala tudo. A gente fala tudinho aqui na internet pra vocês, né? E o Nil tá morrendo de vergonha aqui, mas tudo bem, né, Nil? Você botou a cara pra bater, agora a joelhão tem que rezar. A joelhão tem que rezar, né, Nil? Botou a cara pra bater. Que mais aqui? Temos mais perguntas de internautas aqui. Ana Maria Barbeiro, São Paulo. Gostaria de saber se as camisetas bordadas são mais caras que as estampadas. Sim, são bem mais caras. São mais caras, né? Sim, porque tem que fazer um programa que a gente chama de vetorização. Pra você tá fazendo bordado. E esse arquivo, ele custa caro. Custa bem caro. Como é que é esse processo? Vamos dizer que você tem a logomarca da sua empresa. Tem que ir, vai, você vai trazer isso num arquivo ou vai escanear e aquilo tem que ser desenhado à mão. Pra poder tá passando pra máquina de bordado. Pra ela tá fazendo aí, você tem que separar as cores, a costura, tudo. E normalmente esse processo, eles cobram um pouquinho mais. Eu não trabalho com bordado, mas eu sei que é bem mais caro. Ah, é? É. E mais perguntas aqui, chegando ao doidado, as perguntas de internautas aqui. Olha, Maria de Paula. Marisa, já que vocês estão falando em Kibe toda hora, gostaria de saber se o Omar aí do estúdio já mostrou o Kibe algum dia. O Omar, é você que é o Omar? Não? É? O Omar. Você já mostrou? Só pra namorada, gente. Eu canso de insistir aqui. Só pra namorada, gente. Vocês tem que, vocês estão carentes. Vocês tem que arrumar um namorado, gente. Fica dando em cima do namorado dos outros. Que que é isso? Vocês estão carentes, gente. Gente, quem mandou? A Maria de Paula. Olha aí, Maria de Paula. É o seguinte, né? Na TV tem tanta coisa também, né? O pessoal não mostra. Aqui na JustiV a gente é recatado e tal. Mas na TV aí, em geral, se quiser um Kibe, é só você ligar a TV. Entendeu? Quer um Kibe? Liga a TV que você tem. Que mais aqui? Que mais aqui? Que mais aqui? Temos mais mensagens de internautas. Jonas Ronaldo. Um beijo. Manda um alô e fala meu nome. Jonas Ronaldo. Beijo. Obrigada pela participação aqui na JustiV. Beijo. Temos mais perguntinhas. Querem fazer um intervalinho de dois minutinhos? Dois minutos, hein? Intervalinho. Voltamos já já com mais Thiago e Silk Screen pra vocês. Beijo. Mua! Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E tem mais velozes... Agora falando em impressoras em geral, né? Vamos dar um pouquinho o foco aqui. Tem as mais velozes e as menos velozes. E você pode medir pelo número de páginas por minuto, né? Isso. Ah, tá. E qual que é o mais indicado? No silk ela tem que ser muito rápida ou mais lenta para fazer um trabalho mais preciso? Como é que é? Não, isso vai depender da quantidade de serviço, da produção que você tem. Se você tiver impressora mais rápida... Mas não compromete, assim, se for muito rápido, não compromete a qualidade do serviço, né? Não, não, não. Não sei o que não. Não, né? Não. Ah, tá. E me diz uma coisa. A forma mais antiga de impressora, né? Quando tudo começou, era uma agulha que batia numa fita que tinha uma... Ou então uma roda de caracteres, né? Que batia nessa fita e passava a tinta da fita para o papel. Mas isso aí era mais no começo, aquela matricial, não é? Isso. Que tinha aqueles furinhos, eu lembro até que tinha aqueles furinhos que você encaixava aqueles dentes, né? Aquele dente prendia o papel, aí ia correndo aquele dente, ia passando o papel, ia imprimindo em cima do papel, não era assim? Isso, o papel já era furado, né? O papel já era furado, é. E depois a coisa evoluiu. A gente vai falar sobre impressoras, tipos novos de impressoras que surgiram também, né? Que tem a jato de tinta, até queria te perguntar a diferença entre jato de tinta, laser e térmica. Isso. O jato de tinta, ele trabalha com cartuchos, né? E a laser, ela trabalha com toner. E toner, daí eu queria que você me falasse, né? Que, não, inclusive eu estava pesquisando aqui, a térmica era mais usada em aparelhos de fax e para extratos, para tirar extratos, cupons fiscais, essas coisas, né? Mas o papel térmico, aquele da impressora térmica, ele desbota com o tempo, né? Isso, a durabilidade dele, né? É, é, aí é... Porque a tinta é a base de pó. Ah, a tinta é a base de pó? Isso. Então, por isso que ela não dura muito, a superfície. Ah, entendi. Aí não é recomendável, dependendo do trabalho que você quer fazer, não é recomendável, né? Isso, é recomendável. Tá, e temos mais perguntas aqui de internautas, deixa eu dar uma olhadinha. Nossa, gente, pessoal escrevendo aqui, adoidado, vamos tentar ler tudo, né? Pede para o Neil aparecer, ôs caralho. Gente, o Neil, quando tiver novidade na carreira do Neil, o Neil volta aqui para falar para vocês, né? É que o Neil trabalha muito, gente. O Neil está atrás aqui, está nos bastidores ajudando a gente aqui, bota a vinheta, tudo, né? Então o Neil está trabalhando, gente. Como é que o Neil vem para cá se ele está trabalhando? Não está trabalhando, não dá, né? Que mais? Manda um alô, Jonas Ronaldo, um beijo, obrigada pela participação, mais perguntas. Mostra o Neil que eu não assisto no dia a entrevista dele, não assisti, gostaria de conhecê-lo, já que ele trabalha com vocês. Qual teatro ele está em cartaz? Alessandra Rio de Janeiro. Rapidinho, qual que é a tua peça? Teatro Ressurreição. Ao lado do metrô Jabaquara, o nome da peça? O Pequeno Polegar. Olha aí para vocês, vamos lá, vamos lá assistir o Neil. Que mais? Onde posso ver suas camisetas? Bom, a gente tem um site da gente, né? Passa o site aí para o pessoal. É www.emporiodasimpressões.com.br Olha aí, eu mandei... Gente, a gente não lembra assim, né? Mas eu lembro que eu tive que mandar um e-mail para ele, dando o endereço da TV, para ele poder chegar aqui. E era exatamente esse nome, né? Emporio das Impressões e tal. Agora que ele falou... A gente vai ter muitas opções de camiseta. A gente trabalha com muito tipo de serviço. E a gente está reformulando o site. Lá tem um modelo, lá. As pessoas estão vendo mais ou menos um layout de uma camiseta. Agora a camiseta em si mesmo. Olha, a Maria de Paula tejando. Eu quero... Quero... Você quer o quê, Maria de Paula? O Kib? O que você quer, Maria de Paula? Eu quero! O que você quer? A camiseta? O Kib? O quê? Não sei. Não sei o que ela quer. O que mais aqui? Tiago Freire, Campinas. Marisa, você é muito legal. E você lê as mensagens engraçadas e depois volta para a pauta. Você é praticamente um Jô Soares de saias. Parabéns pelo bom humor. Obrigada pela participação. Vocês, na verdade, é que fazem o programa, né? Se não for a mensagem de vocês, a gente não tem muito assunto aqui, né? Então, se bem que o convidado, ele é entendido, viu? Ele sabe tudo aqui de Silkscreen. O que mais aqui? Manda o anúncio que seu Kib está... Hã? Manda o anúncio... Gente, eu não tenho Kib. Ele tá falando assim... Manda o anúncio que seu Kib está disponível. Jonas Ronaldo, manda o anúncio que seu Kib... O meu Kib não tá disponível. Primeiro que eu não tenho Kib, gente. Depois, ó, ó, ó... Eu sou noiva. Que mais aqui? Mais mensagens. Juliana da Silva. Tiago, qual o melhor local aqui em São Paulo para mandar fazer camisetas bordadas ou estampadas? É com ele, gente. Estampada não é história das impressões, né? Não é história das impressões, gente. Claro. É, que mais? Bom, você não pode recomendar... De bordado assim, eu não sei te indicar especificamente. Mas em shoppings tem bastante lojas, né? Aqueles... Como que fala? Guixezinho, né? No meio do shopping que... Olha aí... Que faz... Tem bastante shopping. Hã... Rodolfo Fox. Rodolfo Fox. Oferece seu Kib para Maria de Paula. Ah, é pro convidado aqui, né? Oferece seu Kib para Maria de Paula. Gente, ele é casado. A esposa está assistindo aí. A esposa está assistindo. Olha o respeito, gente. Olha o respeito. O que mais aqui? Masael Bessa. Oi, Mari. Acabo de descobrir a Just V. Papo descontraído e você é uma graça comunicando. Faço rádio e curto também, que é novidade. Manda um beijo. Bom trabalho. Masael Bessa. Obrigada pela participação. Um beijo. O que mais temos aqui? Mais mensagens. William Souza, Praia Grande de São Paulo. Gostaria de saber do Thiago se este ramo de trabalhar com estampas e silker em camisetas é um bom ramo para lucrar. Sim, é um bom ramo. Se você trabalhar direito, você vai ficar muito feliz. Acho que, gente, tudo na vida que é bem feito, com amor, com vontade, com gosto, com prazer, eu acho que surge resultado. Porque a grande bosta, assim, o grande mérito da coisa é você fazer aquilo que você gosta. Nem todo mundo consegue na vida, infelizmente, mas quando você curte, eu acho que mesmo que você não ganhe tanto, assim, você tira tanto barato da coisa, né? Tem tanta vontade de fazer que eu acho que compensa, que vale a pena. E você chega em casa, assim, mais contraído, né? Para dar o melhor de si também para a família depois, né? Depois de um dia de trabalho, assim, gostoso, né? Você chega de bem com a vida. Acho que isso não tem preço, né? Na verdade, né? A área da comunicação visual, a maioria é tudo trabalhando muito braçal. E você tem que gostar muito do que você faz, porque exige muita paciência. Exige paciência, né? Exige você rever se aquilo que está sendo feito, está sendo feito certo, da maneira certa. E uma técnica, né? Uma especialização, né? Uma dedicação também, que é muito importante. Temos mais mensagens aqui. Um beijo. Alô, fala meu nome, Oscar Alho. Gente, Oscar, você já escreveu tanto, já falei tanto teu nome que, mais uma vez, para mim, não tem problema nenhum. O que mais aqui? Pedrinho Indaiatuba. Meu, você é muito engraçado. Adorei o seu bom humor. Gostaria de saber se essas camisetas não estragam muito rápido com a lavagem. Não, tem... Depende, assim, o material que você vai usar. Tinta, né? Depende da tinta, né? Depende do material. Tem muita coisa aí no mercado. Ah! Ah, e eu queria saber também uma coisa, né? Que eu estava pesquisando. E tem impressora de cera térmica? Como é que é isso? Você já falou? É, jato de cera, né? Jato de cera, né? Mas para quem trabalha com copiador, né? Essas coisas. E me diz uma coisa. E a impressora de tinta sólida, né? O que eu estava pesquisando é o seguinte. Tem uns espetos de tinta endurecidos e que são derretidas, né? E espirrados através de pequenos bocais na cabeça da impressão, né? E o papel enviado através de um rolamento fusor, né? Isso aqui é uma técnica e tal. Que força a tinta sobre o papel. Você sabe alguma coisa sobre isso? Não, né? Não, eu vi... Não, a gente... O Nil está rindo aqui. O Nil... Não, não sei. O Nil está rindo aqui tirando uma barada na sua cara, né? Não. Então, vamos para as perguntas dos internautas aqui, que é melhor, né? Maria de Paula. Muito descontraído do programa. Parabéns a todos. Obrigada, Maria de Paula. Você já participou. O outro internauta já quis oferecer umas coisas aqui para você. A gente já leu a mensagem dele também, né? O que mais aqui? O Nil... Hã? Mete o set no VT. O que é isso? Hélio, o Nil mete o set no VT. O que é isso, Nil? Você mete o set no VT? Não, hoje não tem VT, mas tem convidado que... Ah, tá, não. Ele cuida dos VTs, porque às vezes o convidado é artista e tem o VT um clipe, aí a gente... Tem aí? Vamos passar, então? Vamos assistindo aqui. Vai deixar o microfone aberto? Então, vamos lá. Vai comentando aí a arte. É um banner que a gente faz lá também, isso aí é impresso em lona. Trabalhamos com todos também, cobertura, policarbonato, lona... Aham. O que é isso? Aí é um banner também. Aí, acho que tem um banner e tem um adesivo também que foi feito. Isso aí foi um adesivo, a gente imprime em cima de adesivo, vinil adesivo também. Olha, que legal! Fazemos vários tipos de serviço. Isso aí é uma fachada. Trabalhamos com fachada. Também isso é a fachada de uma loja. A adesivação de veículos e frotas também, nós fazemos lá. Outros tipos de serviço em acrílico. Ah, legal! Adesivação de vitrine de loja também. Legal, legal! E voltando aqui para... Pode voltar, Nil. Volta aqui, volta aqui. Queria saber um negócio de você, né? E plotter, que é aquela impressora grandona, né? É para desenho grande, né? Usado em arquitetura e cartografia também, né? Plotter tem vários tipos. A gente tem plotter de recorte, plotter de impressão. E tem plotter para engenharia também, que é tintas à base d'águas, né? Nós trabalhamos com tintas à base de solvente. Para materiais que podem ser expostos à chuva, no tempo, não tem problema. E elas usam programas específicos, né? Arquivos de imagem, né? Como o TIF, JPG, DWG, EPS, essas coisas? Isso, não. A plotter é a base de solvente e nós custos... A qualidade melhor para ela é o arquivo em EPS. Mas também imprime em PDF, JPG e outras extensões também. E pode ser usado papel vegetal, película, comum, lona? Tecido, de tudo assim pode ser usado? Isso. Cada máquina tem o seu material. A nossa imprime em adesivo, papel gloss, que é um papel fotográfico, lona, diversos tipos de lona. E tem um tecido para ela, só que é um tecido especial para impressoras à base de solvente. Ele costuma aparecer com aquelas persianas, que ela abre assim. Ah, legal. Aquele tecido. Temos mais perguntas de internautas aqui. O polegar do Nil é pequeno? Não, gente, porque pelo polegar você dá para saber o resto, né? Não. Ele quer saber, ela quer saber o polegar. Que mais aqui? Temos mais perguntas. O programa está muito divertido. Thomas Turbando. Olha aí, que legal. Obrigada pela participação. Que mais? Bruno Lúcio, Brasília. Marisa, gostaria de saber do Tiago se as camisetas que são estampadas podem ser lavadas inúmeras vezes e não saem a impressão, né? Isso você já falou, né? Mais para falar aí. Bom, o transfer você não pode esfregar a imagem. Não pode esfregar. Não pode esfregar a imagem. Tem que ser lavado à mão. Agora o silk, ele dura bastante tempo mesmo. Ah, é? E temos mais mensagens aqui. Em qual local eu encontro a loja do Tiago para cotar os preços do trabalho executado por ele? Choquito! Bom, a gente está na internet. Se procurar no Google como Emporio das Impressões, tem vários anúncios em diversos sites. Temos nosso site também, www.emporiodasimpressões.com.br. Nós estamos ali na Lapa. Dá o telefone de contato. É 3834 2598. O e-mail é contato. Arroba Emporio das Impressões.com.br. Legal. E temos mais mensagens aqui. Manda um alô para Bruna e Luísa. O Jaime está escrevendo aqui. Beijo! Alô para Bruna e Luísa. Obrigada pela participação e mais mensagens. Vade, você tem problemas... Hã? Não, não entendi. Os caralho, não entendi a sua mensagem aqui. O que mais aqui? Rafaela. O que você está rindo, Nil? Rafaela Pereira. Eu gostaria de fazer um banner de mais ou menos um metro. Será que o Tiago sabe dizer a média do custo do banner? Ou ele não trabalha com isso? Tiago? Bom, a gente trabalha com banner, sim. Tem vários tipos de materiais, né? Se ele fosse fazer um banner mais ou menos de 1 por 70, que é um tamanho padrão mais ou menos. Se fosse no plástico adesivado, ele estaria pagando mais ou menos em média uns 35, 40 reais. Se fosse na impressão em alona, ele estaria pagando na média de uns 70 reais, 60 reais o metro. Ah tá, não. Só mais uma perguntinha aqui rapidinha. E a plotter de recorte, né? Tem uma lâmina que recorta adesivos de acordo com o que foi desenhado previamente no computador, né? Que você desenha no computador e depois corta, não é isso? Isso. Ela corta letras, desenhos, qualquer tipo. Tá bom. Vamos mostrar o... Fala o site aí. Vai mostrar o site aqui. É www.temporiodasimpressões.com.br Esse é o site. Isso. Legal. E o que mais aqui? Temos mais mensagens? Não. Vamos encerrar? Dá de novo o telefone de contato aqui. O telefone é 3834-2598-SP-011. Legal. Obrigada pela participação. E queria convidar vocês para assistir a gente de novo semana que vem aqui na Adia TV. A partir das 21 horas, quarta-feira, em mais um programa Marisa Blandi. Queria me despedir, deixar um grande beijo aqui para os internautas que estão sempre fiéis aqui com a gente. E faça chuva, faça sol. Vocês estão sempre no programa Marisa Blandi. Beijos. E até semana que vem. Até lá. Beijo. Tchau. 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 Se inscreva no canal.